Bom dia! E aí, VH? Chama! Chama no clipe! Deixa eu tirar esse óculos! Nossa, está claro! Deixa eu pegar meu óculos! Olha! Cameraman de hoje! Ninguém dormiu essa noite! Né, Fernanda? Vamos beber! Sono! Muito sono! Deixa eu tomar uma água! Graça, Tete! Graça, Tete! Bag in that gap! Graça, Tete! Come where you at! Graça, Tete! Slang in that crack! Chasing that TJ like Papa John! That bitch with me like... Toma aqui em Sampa! Bora acordar, bora acordar! Olha a água! Bom dia! Ó! Boa! Isso aqui é sem gás ou com gás? Sem gás! Isso aqui é da boa, né Tio? Chama! Bora acordar? Consegue? Sim, consigo! Cadê a maquiagem? Preparativos para a gravação! Esse é o make-off! É o make-off! Espera aí! Esqueceu nada? Mochila! Acertou! Ah, miserável! Mochila, mochila... Tudo certo! Estamos aqui no Beco do Bátio! Olha lá, olha lá! Faz criança! Aqui estou mais um dia! Mulher sanguinado do Vigia! Esquece! Não é caminhar com a cabeça na mira de uma HK! É trairador alemã! Ou de Israel! Sacerdadão! Que nem papel! Tum! 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 Deu Zebra! Deu Zebra! Weeeee! Estamos indo embora! Não é, velho? Olha! Estou de uma viagem do caralho! Viagem! Chegamos aqui! Tem feira! No Beco do Baixo, mano! Estamos lá no meu cu! Estamos indo agora lá na... Puto! Está puto bebê? Eu estou puto! Calma que vai ter o plano B, vai dar tudo certo! Aqui estamos nós novamente no Beco do Batman! Aqui estamos! Voltamos! BH! Não está bravo não, né? Para caralho! Está bravo, bebê? Ninguém respeita! Ninguém é de respeito, mano! Não me respeita, mano! Nem meu carro me respeita! Ah! Pô parado de paparalho! A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior! Pensou que estava brincando? Bebê! Fala aqui para o pessoal de onde? Eles podem encontrar vocês! Podem encontrar a gente lá no... Instagram! Facebook! Facebook! Youtube! Twitter! Xvideos! RedTube! Pornhub! E Pornhub! Pornhub! Ah, moleque! Não esquece! Sem condições! Está com sono? Sim! Fome! Vamos lá na escataria do... Ó! A gente tem um mercado bem ali, ó! A gente tem um mercado bem ali, ó! Vem para a água! Vem para a água! Vai, bebê! Sente! Tudo bem, cara? Parabéns! Chega! Está ficando bom, hein! Ó! Está ficando só! Ó! Ó a cara que ele faz, ó! Que bonitinho! Que bonitinho! Senhor! Ó! Toque, toque, toque! Olha lá! Olha lá! Consegue, mano! Consegue! Muito bom! Vejam aí! Tchau, tchau, tchau! Tau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau